Em entrevista exclusiva para a NBR, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruza Nanias, também falou sobre o processo de impedimento. O ministro destacou que a presidenta foi eleita democraticamente e classificou como, abre aspas, tentativa de golpe a abertura de processo, já que, segundo ele, não há fatos contra Dilma Rousseff que possam justificar o impedimento. O impeachment é coisa muito séria. A presidenta Dilma foi reeleita, depois de cumprir bem o seu primeiro mandato, muito bem, tanto que foi reeleita, com uma frente de mais de 3 milhões de votos sobre o seu opositor. Então, a vontade soberana do povo manifesta nas urnas é fundamental para o Estado democrático de direito que nós conquistamos com a Constituição de 5 de outubro de 1988 e que nós precisamos preservar, inclusive para gerações futuras. Então, isso me parece perigosamente uma tentativa de golpe de Estado, que é depor uma presidenta legitimamente eleita, pessoa idônea com a biografia da maior dignidade, por razões outras que não uma questão jurídica específica. A entrevista exclusiva completa com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruza Nanias, você confere logo após o jornal.